O Michel Melamed me convidou, ele estava coordenando o CEP 20 Música, a sessão musical do CEP 20.000. E estava fazendo aniversário, acho que de três anos, o CEP 20 Música, e ele me convidou para fechar esse aniversário com meia hora de música dançante. Eu convoquei meus colegas Sidon, Silvio e C.A. Ferrari, que viviam cobrando por que eu não fazia um trabalho meu com as minhas músicas, já que eu tinha tantas músicas espalhadas em trabalhos alheios. Eu pensei em fazer uma coisa meio portátil, todos nós com instrumentos pendurados, para a gente poder estar interagindo com a plateia, já que é meia hora de música dançante, a gente poder estar nesse baile com eles. O Sidon sugeriu, poxa, então vamos chamar o Celso ao vinho, que aí a gente faz uma bateria desmembrada, um faz o grave, um médio e um agudo. Ficam três percussões fazendo o papel da bateria. Na hora que a gente entrou no palco, a plateia toda levantou já na expectativa de que seria um baile, e foi um baile para sempre. Aí fomos contratados, fizemos o primeiro, o segundo disco, aí nunca mais paramos. Fizemos o Astronauta Tupi em 97, em 99 é tudo um real. Música Com a turnê maravilhosa Vagabundo rodou, quase dois anos, acabou desembocando no projeto ao vivo, e foi uma experiência com o Ney, que é um artista generosíssimo e brilhante, né? Um cara que tinha 30 anos de carreira na época e recebeu a gente, dividiu a história com a gente de igual para igual, na concepção, na escolha das coisas, nas decisões. Música O Ronto Enredo a gente lançou vai fazer um ano, mas a gente tá, assim, achando que ele tem vida muito longa, a gente lançou ele na Europa agora esse ano também. E a gente tem muito apreço por esse disco com a parceria com o Lenine, que foi um grande produtor, que é nosso parceiro já há muitos anos, e que foi uma figura fundamental em sugestões geniais, como é peculiar dele, né? Música Essa faixa Luz da Nobreza, parceria minha com o Zé, é mais uma das nossas tabelinhas. Adoro o que a Roberta fez, é super bonito, é um contracanto de alto luxo. É, ela manda a claração do meu amor. Música No final de 99, a gente tava no Intressafra, sem saber o que faria depois do final da turnê do É Tudo Um Real. E a gente foi fazer uma oficina experimental no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Na verdade o monobloco nasceu em São Paulo. O fenômeno carioca nasceu em São Paulo. Quando nós fizemos essa oficina em São Paulo, o Celso sugeriu, ah, vamos então pegar os ritmos que a gente desenvolveu aqui na parede e vamos adaptar para o instrumental do samba. E deu super certo a oficina. Por que a gente não então faz isso no Rio, todo mundo junto, monta essa oficina que a gente anunciou. Oficinas do monobloco. Monobloco era um nome que a gente tinha usado no É Tudo Um Real para um conceito de gravação. Quando a gente tava acabando de gravar o disco, o cidão falou, pô, a gente podia, nós cinco, tocar feito um bloco carnavalesco para sujar um pouco, as faixas são muito limpinhas. Nós cinco tocando, a gente pode gravar em mono mesmo. Eu falei, ah, então vamos chamar isso de monobloco. E aí quando a gente foi fazer a oficina no Rio, a gente falou, já com a intenção de montar um bloco, a gente já anunciou oficinas do monobloco. Venha aprender percussão com Pedro Luiz e a parede. E a gente chegou a fazer duas festas experimentais no Malagueta em São Cristóvão, mas não colou, porque era um bloco realmente, era um fenômeno da Zona Sul, o monobloco. E aí a gente parou, isso foi em novembro, dezembro de 2000, a gente parou até conseguir um lugar na Zona Sul. Um mês depois que a gente parou, antes de virar o ano, um dos sócios do Clube Condomínio ligou para a gente, ó, a sexta-feira vagou, o sovaco saiu daqui. Ele estava um pouco apreensivo, porque a primeira sexta-feira de janeiro era muito em cima do Réveillon, não dava tempo de divulgar, as pessoas estavam vindo das festas, daquela confusão. Tinha rock em Rio, pô, será que vai dar público? Aí aconteceu um fenômeno muito curioso. Muitos fãs da gente foram ver, algumas pessoas que foram achando que ainda tinha sovaco, e aí começou a criar um buchicho ali, na passagem de som, o Herbert era o convidado esse dia. Foi a última vez que o Herbert tocou guitarra antes do acidente. Aí as pessoas pensavam, ih, vai ter show do Paralamas aí, boca a boca criou um fenômeno que a gente tinha que fechar a porta toda a sexta-feira. Tinha 3 mil pessoas dentro e 3 mil fora. Só aguentou dois anos, porque a gente começou a ser tão incômodo para os moradores, que a gente resolveu se mudar. E aí a gente foi para a fundição e está lá até hoje. Aí o primeiro desfile que foi nesse ano, arrastou 10 mil pessoas na Gávea, a prefeitura falou, não, não dá para ser ali, que loucura, faz na Jardim Botânico. Aí no segundo ano a gente foi fazer da Praça do Joque e até aqui. Quando chegou lá no portão do Jardim Botânico, a gente não conseguiu andar, porque a multidão vinha no sentido contrário. Aí a professora falou, muda para Orla, muda para Orla, a gente mudou para Orla. Ficou dois anos, ou três, no Leblon, até a Ipanema, fomos expulsos. Porque ninguém, um bairro residencial não suporta o acontecimento do monobloco, porque paralisa, de fato, o bairro. Aí fomos para Copacabana, que é um bairro mais efeito a esse tipo de acontecimento, por estar escaldado com o Réveillon. Mas também não passamos de três anos em Copacabana, os moradores não deixaram de fazer mais lá, para a nossa felicidade. Fomos para lá no Rio Branco, que é o berço do carnaval carioca, e é um lugar não residencial. E foi emocionante, sinceramente, pedir licença na passarela do Bola Preta e ver aquele arterro do Flamengo, no fundo, aquela multidão ali. É o mundo negro, que vi a força pra você, pra você, que bloco é esse, que eu quero saber. É o mundo negro, que vi a força pra você, pra você, que bloco é esse.